Item 19, processo 4.8.529.98.2012.14, recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica em face do alto de infração nº 89.2012 da SFF, que aplicou a penalidade de multa por inadimplência quanto ao pagamento de obrigações e encargos setoriais. Diretor relator, doutor Romeu Dono Zé Tiofino. Em 14 de maio de 2012, a SFF emitiu o termo de notificação 214, dada a constatação de inadimplência por parte da CNE com relação à obrigação de pagamento de obrigações, no caso, Energia Elétrica de Itaipu e encargos setoriais. Em 31 de maio de 2012, a CNE apresentou sua manifestação sobre o citado termo de notificação, solicitando seu arquivamento ou, no caso de sua manutenção, aplicação da penalidade de advertência. Em 25 de julho de 2012, a SFF lavou o alto de infração 89, aplicando a penalidade de multa de R$ 1.617.000, a qual representa 1% do faturamento da empresa. Em 8 de agosto de 2012, a CNE interpôs recurso administrativo contra a penalidade imposta por meio do citado alto de infração, solicitando a reconsideração da decisão da SFF ou o encaminhamento do recurso para a diretoria da ANEL, distância na qual requer o cancelamento do alto de infração ou a conversão da penalidade de multa em advertência. Ou ainda, a redução da penalidade aplicada, considerando, entre outros, a inexistência de danos para o serviço e para usuários e a ausência de vantagem oferida pela empresa. Se isso aqui não está presente, está difícil. Em 10 de agosto de 2012, em sua análise do pedido de reconsideração, a SFF deu parcial provimento ao recurso interposto, reduzindo a penalidade aplicada para R$ 808.575, publicando nova decisão mediante o despacho de R$ 2.579, de 16 de agosto. Em 8 de agosto de 2012, a CNE apresentou o recurso à nova decisão, contida no despacho mencionado, mantendo o pleito para que o AI fosse cancelado ou a penalidade de multa fosse convertida em advertência ou ainda que o valor da multa fosse reduzido novamente. Diante do fato, em 19 de setembro de 2012, a SFF encaminhou o processo para a deliberação da diretoria colegiada, sendo a mim distribuída em 24 de setembro de 2012. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, preliminamente cabe destacar que na de imprensa das obrigações e encargos setoriais pela CNE, quando da emissão do termo de notificação, alcançava o valor de R$ 19.346.000. Tem um dígito a mais aí. Aí está na tabela desdobrado o valor. Quer dizer, na verdade é CCC, CDE, Itaipu, Proinfa e RGR. Somando os valores aos R$ 19.346.000. Que era ainda de imprensa na época da emissão do termo. Em seus recursos, a CNE alega, em suma, que o alto de infração R$ 89.000.000 é insubsistente, pois as obrigações do setor elétrico foram liquidadas pela recorrente. A afronta o princípio da legalidade na medida em que a ANEL não tem competência para criar tipos penais, instituir sanções sem prévia e expressa previsão em lei em sentido estrito. A dupla penalidade, uma vez que já está sujeita à multa pelo atraso no pagamento das obrigações, a violação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade na quantificação da penalidade aplicada, normalmente se considerada a natureza e a gravidade da infração alegada. E também alega que há deficiência de informação e de conteúdo do critério de quantificação da penalidade de multa aplicada. Inicialmente, sobre o pagamento das obrigações em atraso após a lavratura do alto de infração, entendo que, apesar de considerar uma atitude positiva, tal fato não tem o condão de elidir a não conformidade praticada pela distribuidora ao deixar de recolher valores referentes às obrigações setoriais integrantes da tarifa, aplicando-os para outros fins. Saliento que tal providência adotada pela CNE foi valorada pela SFF, que em razão da adimplência recente da distribuidora, revisou a dosimetria aplicada inicialmente, reduzindo a penalidade de multa em 50% do valor original. Os demais argumentos são de natureza análogos ao já enfrentado por essa diretoria e no âmbito do processo aí mencionado, que é o processo do mesmo grupo que nós já deliberamos. Então, aí está repetindo. Todos os demais argumentos já foram enfrentados mais de uma vez em processos similares, então eu passo à frente aqui. Passa o item 17. A multa aplicada à CNE no valor de R$ 808 mil, representa 4,18% do montante total do seu inédito imprensa à época da fiscalização. Se vocês se lembram, foi convencionado a dosimetria, que é 10% do valor em atraso, limitada a 1% da receita, que é a dosimetria da M3. Então, aqui está menos da metade do máximo. Se fosse utilizada a proporção, que eu já falei que é 10%, daria 1,964 milhão. Nessas condições, não se vislumbra a alegada falta de motivação ou inconsistência na dosimetria utilizada. Aí está a explicação por quê. Finalmente, não se pode perder de vista que os encargos e obrigações setoriais compõem a parcela A das tarifas, sendo a concessionária mera arrecadadora e repassadora de valores. Razão por que a sua inadimprensa constitui a apropriação indevida e desvio de finalidade. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CNEE em face do auto de inflação 89 de 25 de julho de 2012 e confirmar a decisão exarada pela SFF em sede de juízo de reconsideração contida no despacho de 2.579 de agosto de 2012, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 808.575,00 a ser atualizada com os devidos a créditos legais. Eu voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, de ter conhecido e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia em face do auto de inflação 039 de 2012, elaborado pela SFF e com isso também confirmar a decisão exarada por essa superintendência em face do juízo de reconsideração e mantendo a penalidade, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 808.575,00.